Meninas, essa live vai tá diferente porque todas as nossas camisas PMGGG vai estar com os 20%. Não é só isso! Todas as nossas peças de inverno, colete, blazer, casaco também vai estar com 20% e os vestidos meia estação. Gente, arara toda com 20%, tá? Então, não percam. E olha aqui, gente, a Carol tá arrumando. Muita coisa linda, essa que ninguém viu. Então, vai ter muita coisa na etiquetinha também, com um precinho legal a gente pegou. Ó, vai ter novidade que tá usando agora, essa cor cinza, saia de onça, ó. Gente, além disso, vai ter algumas bolsas. Olha essa, gente. Vai ter algumas bolsas, né, Carol? Cosméticos, então não percam, tá? Então, ó, arara toda de vestidinho mangalonga. É, jaqueta e as nossas camisas, tudo com 20% e essas novidades, né? Serão mais de quantas peças, nossa? Mais de quantas peças. Bem mais, né? Bem mais, gente, porque aqui quantas peças tem? Então, a gente aguarda, aguarda, aguarderemos, aguardamos vocês no domingo, às duas horas, tá? Domingão, vocês têm um encontro marcado com a gente, duas horas da tarde. Beijo, meninas!